Descobrindo o Novo Texto da equipe de redação do Capon Amadurecer é livrar-se paulatinamente de um véu que nos cobre a consciência. É compreender nossas capacidades, necessidades, facilidades e dificuldades. Mais ainda, é aceitar tudo isso e trabalhar para resolver as necessidades com as nossas capacidades, sendo que uma das nossas mais importantes capacidades é também uma das mais importantes necessidades, a de aprender, de despertar para as realidades mais profundas da nossa existência. Descobrimos a cada aprendizado mais uma porção de nossa realidade como se um mundo novo se nos descortinasse no horizonte e temos novos convites a buscar novos aprendizados e novos desafios, renovando esperanças e projetos de maior envergadura pessoal. Bem-vindo à sua nova consciência de si! Descobrimos a cada aprendizagem do Capon Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta, comente e compartilhe em suas redes.